De Volta para o Futuro 3 Michael J. Fox e Christopher Lloyd foram parar no Velho Oeste Uma aventura impressionante numa terra onde quem não saca rápido dança De Volta para o Futuro 3 Uma produção de Steven Spielberg Festival de Inverno, hoje, depois do Globo Repórter Oferecimento Antártica, este tetra merece uma Antártica, paixão nacional Pra conquistar o Brasil tem que ser mais de mim Porque o Brasil é um solo e a volta churru E as caminhos de estradas de Santa Catarina Ruas destinas e praças de todo o país Pra conquistar tantas terras e mares e rios Pra conquistar cada canto de todo o Brasil Tem que ter muito sabor pra conquistar Derby e Derby Suave O sabor que conquistou o Brasil A festa do Quinzena Santa Catarina do Vapim está demais Não percam! Jogo de seis peças, crystal airing, só dois de sete reais e cinquenta centavos Cochalepe juvenil, dois de sete reais Toalha de banho até, dois de três a quarenta e cinco Trove-se rocarrista, dois de um e noventa e cinco Cinzenas Santa Catarina do Vapim Outra terça, só na ano que tem A mil rapidez e mais segurança Serviço informatizado Tudo isso com carinho é por você É por você que voamos bem alto É por você que a gente faz o que é melhor É por você que é só ligar a mil É por você que a gente chega na frente É por você qualidade e segurança Você que se beneficia a qualquer hora É só ligar a mil É por você vinte e quatro horas por dia Alta tecnologia A gente faz o que é melhor É por você Liga mil Dois, três, um, mil Paulinho, Marta, tô saindo Oi, três, alguma coisa? O que você quer? Chocolate, um brinquedo e uma surpresa Três desejos? Impossível Claro que é possível Com Kinder Ovo com surpresa Só Kinder Ovo é sempre uma surpresa É um brinquedo muito divertido É um delicioso chocolate rico em leite Paulinho Tcharam Opa Kinder Ovo com surpresa Realiza três desejos de uma só vez Love is in the air 2 Em CD, LP e cassete Globo Colônia Alô, alô, alô Vem pro Plaza Azul Alô, alô Shopping Plaza Azul Gente bonita Muito lazer Roupa transada Vem conhecer Alô, alô Vem pro Plaza Azul Vem ver Alô, alô Shopping Plaza Azul É muito mais do que faltava Hey If you ever play in the motorways Take the highway Take it my way That's the best We'll get wild lines From cargo To LA Come on Vamos nessa galera Te vejo na 66 Pátria Minha Vai dar muito dinheiro Eu não tô montando uma agência desconhecida Nós vamos conseguir Pedro Empolgado com a chance de abrir uma agência de turismo no Brasil Mergulha nessa comigo de cabeça, meu amor Pátria Minha Amanhã Depois do Jornal Nacional Globo e você Tudo a ver Toda semana Nossa 達 Tchau, tchau.